Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o apoio de vocês na série, porque, meu, muita gente esquece o like, então, meu, pra série continuar, você vai ter que deixar muito like aí embaixo, porque eu quero saber se vocês estão curtindo a série, demorou? E, mano, se você tá curtindo, mano, deixa o like aí embaixo, e, meu, eu quero pedir pra todo mundo passar no primeiro vídeo que teve no canal hoje, mano, lá vai ter um spoiler sobre Pokémon XY, mano, vai ter lá, em algum lugar vai ter um spoiler, então eu quero ver todo mundo passando no primeiro link da descrição, mano, e vendo também Porque, mano, vai ter uns negócios da hora lá, vai ter uns spoilers, vai ter alguma coisa que vai acontecer nos próximos episódios, o que será que vai acontecer, velho, que eu sei que vocês estão curtindo pra caramba, certo, mano, vamos explodir o botão de gostei aí embaixo, vamos arrebentar, mano, deixar o like favorito aí embaixo, e é isso aí, galerinha, mano, muito obrigado a todo mundo que veio apoiando a série, mano, ontem pegamos, mano, mais de 10 mil likes nos vídeos, esses dias pegamos 17, mano, será que a gente consegue pegar, sei lá, 20, mano, não sei, se vocês forem foda, dá pra pegar Ah, mano, então, mano, vamos fazer o seguinte, mano, vamos mandar pra dois, pra três amigos, mano, todo mundo mandar, mano, dá pra gente pegar aí, mano, é aquela coisa, né, galera, quanto mais like tiver, mais feedback tiver, mais episódios da série vai ter, porque eu sei que vocês estão curtindo, demorou, galerinha? Bom, aqui embaixo também tem o meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat, me segue lá também, que é muito importante, se inscreve no canal aí embaixo, manda um botão de inscrever-se, lá tem um sininho pra você ativar, pra você não perder nenhuma novidade aqui no canal, demorou? E é isso aí, beleza? Então é isso aí, um beijo pra vocês, um abraço e tchau, tchau! Oh, acorda, acorda, bolinho, acorda, oh, nossa, não precisa, acorda logo, já dormi demais, meu Deus, ai, eu tava dormindo, ontem foi um dia cansativo pra mim, pra mim também, ah, você não fez nada, eu tive que ficar lutando no ginásio lá, do mesmo jeito, eu tava lá junto, Ah, mas eu que tive que lutar, ai, meu Deus do céu, ai, o que você quer, deixa eu voltar a dormir, vai, não, ai, o que foi, tá tarde já, vamos sair, ai, eu sonhei que você tinha me pedido em namoro ontem, foi esquisito, E sonhou? Não foi o sonho? Lógico que foi, para, ah, medroso, ah, sabia que eu já vi nesse ginásio aqui? Você falou? E eu ganhei, mas esse daqui foi o ginásio mais difícil, Sabia? Por que que foi o mais difícil? Eu perdi na primeira vez que eu vim aqui. Ah, é? Que você foi treinar depois? Sim, eu te contei já isso, né? Aham. Tá, mas eu quero ir naquele acampamento ali, ó, ali o meu pai falou que parece que é um acampamento onde tem muito Pokémon raro, tem alguns Charmander e tudo mais, eu quero ir lá. Tá, tá, vamos lá. Ó, eu vou, ó, vou pegar um Charmander, hoje eu quero pegar um Charmander, ó, mas aqui não dá, aqui dá, tá, será que eu vou conseguir pegar um Charmander? Ah, eu queria tanto um Charmander igual o do meu pai, o do meu pai... Eita! O que? Tem um Pokémon aqui. Ah, é um Charmander! Não, o Charmander tá doente. Não, que doente, para de ser besta, ele é um Pokémon Shiny. Que Shiny, ó a cor dele, tá todo... Mas é isso mesmo, é um Pokémon Shiny. Não, ele tá doente, vamos levar ele pra enfermidade. Ele não tá doente, é um Pokémon Shiny, me escuta! Não é um Pokémon Shiny? É sim! Ó lá, ele tá passando mal, ó, ele tá todo... Ele não tá, ele é raro! Ah, lógico que não, ele tá passando mal. Ai, meu Deus do céu, como que a cabeça dura! Ah, e eu vou pegar um Pokémon passando mal? Ele não tá passando mal! Ah, e por que ele tá com essa cor amarela, então? Porque ele é um Pokémon Shiny. Ai, tá bom, ó, se eu pegar ele e gorfar na minha Pokébola, é você que vai limpar. Ai, ele não vai, meu Deus! Ó, se ele vomitar na minha Pokébola, é você que vai limpar, tá bom? Ele não vai vomitar na sua Pokébola! E se ele vomitar no Pikachu, você vai dar banho nele. Eu quero só ver! Meu Deus! Eu falei que ele não vai, ele não vai. Ah, olha lá, ele não entra, tá falando que ele tá doente? É um Pokémon raro! Ele tá doente, Bonnie, para! É um Pokémon raro! Ah, eu vou dar um ataque forte com o Pikachu nele? Ai, meu Deus! Ah, olha lá, ele nem fica na Pokébola! Olha lá, olha lá, eu não quero mais esse Pokémon. Ele é um Pokémon raro! Por que raro? Me explica um Pokémon Shiny, então. Porque ele é um Pokémon raro. Ele é um Pokémon Shiny, que eles são diferentes. Ele é um Pokémon raro que tem uma cor diferente. Ah, eu peguei ele! Eu peguei o Charmander doente! Deixa eu ver, ele não tá doente! Eu peguei o Pokémon doente! Não, ele não tá doente! Eu peguei o Pokémon doente! Ai, meu Deus, minha paciência! Por que você tá brava comigo? É porque você não me escuta! Mas ele tava doente, tem que levar ele na enfermeira de óculos. Ele não tá doente! Eu tô falhando que ele é um Pokémon Shiny! Ai, o que é um Pokémon Shiny, então? Eles são diferentes! Eles são raros e tem uma cor diferente! É igual o Knockdown do meu pai, então? É! Eu tenho um Pokémon Shiny! Eu sei! Mas por que ele tem aquela cor de doente? Ele tá doente? Eu disse que ele não tá doente! Você não precisa ficar brava comigo! Ai, meu Deus do céu! Ai, isso é mentira do cérebro, gente! Ai, meu Deus do céu! Tá, eu quero ir lá no centro do Pokémon, eu quero ver ele! Ai, meu Deus do céu! Eu já te falei que eu sonhei, eu tive um sonho esquisito com você hoje? Que sonho? Ah, você bom me pedir em namoro, até parece, né? Mas eu te pedi em namoro! E você não me respondeu! Depois eu respondo! O que foi, Bonnie? Depois? Depois! Aham, depois, sim! Mas, Bonnie, você é muito mais velha que eu! Eu não sou muito mais velha que você! Ai, meu Deus do céu! E por que que isso aqui eu sou um... Tudo desajeitado? Mas eu gosto de você assim! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Mas eu ligo mais pros Pokémon do que pra mim mesmo! Tá bom! Tá, tá! Nossa, e o que foi isso? Nada! Você tá brava? Não! Você ficou brava comigo? Não! Tá brava sim! Não tô, não! Tá brava sim! Não! Eu não tô brava com você! Ai, tá bom! Vou fazer o seguinte, então! Vou jogar tchau, então, se você não tá brava! Ah, então tá! Vai lá, então! Vai ficar brava? Vou! Mas você já tá brava! Eu não tô, não! Certeza? Certeza! Por que você tá triste? Por nada! Ai, meu Deus do céu! Você é toda estranha, né? Parece minha mãe! Tá, vamos lá no centro do Pokémon! Logo, vai! Chata! Eu, né? Eu que sou chata! Ai, meu Deus do céu! Eu tenho que... Ô! Que fofo! Por que você tá indo com tanta pressa? Eu tenho que mostrar o meu charmeão pro meu pai! Ele vai ficar muito feliz! A gente tá indo ver o seu pai? É, eu tô! Você acha que também tá indo, não tá? Mas o que que você vai fazer lá? Eu vou mostrar o meu charmeão pro meu pai, ué! Você vai falar pra ele que a gente tá namorando também, né? Mas a gente não tá! A gente tá! Ai, mas e se eu falar que a gente não tá? Eu... Mas a gente tá! Tá bom, então! Ai, meu Deus do céu! Viu, Bonnie? Que? Ai, meu Deus do céu! Eu nem sei como que você gosta de mim! Eu sou um mó chato! Ai, eu também sou e você gosta de mim! Ai, bonita! Olha aqui! Eu vou mostrar o charmeão dele pro meu pai! Ai, meu Deus do céu! Que coisa mais bonitinha! Deixa eu ver, deixa eu ver! Não! Eu tenho que mostrar ele pro meu pai primeiro! Ah! E eu tenho que falar pro meu pai também que a gente tá... Que eu peguei... Que eu tô com a minha insígnia! Meu pai vai ficar muito feliz! E o que mais que você tem que falar mesmo? Que eu peguei a minha cesta insígnia e que eu capturei um Charmander doente! E o que mais? E mostrar o meu Charmander Shiny pro meu pai! Ai, meu Deus do céu! E o que mais? E o meu Charmander Shiny! Tem mais! Ai, o meu Charmander Shiny! Tem ele! Mais uma coisa que você tem que falar pro seu pai! É que eu tenho a minha insígnia de gelo também! Mais uma coisa! O que? A gente tá namorando! Ai, tá bom! Eu vou falar! Não, eu tenho que falar pro meu pai isso! Tem! Por quê? Porque seu pai precisa saber, né? Ai, meu Deus do céu! É sério? Sério! Muito, sério? Muito, sério! Muito, muito? Muito, 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 sério! Ai, meu Deus do céu! Tá bom! Ai, meu Deus do céu! Tá, vai! Eu vou falar pra ele! Mas, ó, você fica aqui, tá bom? Por quê? Porque eu tenho que conversar com ele antes! Tá! Não, pode vir! Você vai ficar triste! Tá, epa! Ai, meu Deus do céu! Mãe! Pai! Ei, tem um pokémon em cima da sua casa! Quem? Eu vou capturar ele! Calma! Eu vou... Não, é o Mew! O Mew? Aham! O que ele tá fazendo ali parado? Eu não sei! É... Ele é um pokémon lendário! Ai, mentira! Sim! Ai, corre, 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 corre! Não, ele deve estar protegendo a sua casa! Ele não é do mal! Certeza? Certeza! Por que será que ele tá na minha casa, Mew? Será que ele é do seu pai? Não, meu pai não tem nenhum pokémon lendário! Não sei... Ai, eu não sei por que ele tá ali! Ai, meu Deus! Ai, eu tô... Eu vou embora daqui! Tem um pokémon lendário! Não! Ele é um pokémon lendário! Tão vindo pra cá! Mas ele é do bem! Ai, então eu vou capturar ele! Agora é meu objetivo capturar esse Mew! Vai, vamos! Não, vai ser a mesma coisa que o Raikou! Eu vou capturar ele! Não! Vou! Não! Não! Vou! Você não vai conseguir! Por que não? Você é fraco! Você me chamou de fraco? Tchau! Contra ele você é fraco! Não, volta aqui! Você me chamou de fraco! Você não é fraco! Mas contra o Mew é! Eu tenho que ficar forte pra parar esses lendários! Até a Bunny me chamou de fraco! Eu tô bravo com você! Tchau! Eu tô aqui! Eu tenho que ficar forte! Cada vez mais forte! Não!